O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui na estrada Marta Maria de Jesus e o que chama atenção é esse murão, bem alto e branco né, e branco, olha só, agora se encontra aqui todo o patrimônio da educação, os ônibus escolares estão aqui ó, alguns embaixo da cobertura e outros ao relento né, alguns ficam ao relento e outros ficam cobertos, bem aqui na Marta Maria de Jesus olha só, é o novo pátio dos ônibus escolares de Jukitiba, observem, tá aí ó, o pátio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.